E fala galera do canal, se você não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Roblox no canal E estou aqui trazendo aqui mais um vídeo top para vocês Gente, hoje eu vou estar trazendo aqui o Gin League Gin League, né? É um jogo de força, de peso, que você fica, é fraquinho e você se torna forte Tipo uma academia, um jogo da Bui de Boa Ding É, o inglês é sensacional É um jogo de musculação que você pode aí, tá pegando muito peso E se tornando muito forte Hoje eu vou estar ensinando para vocês a como upar muito rápido aqui neste jogo Como vocês estão vendo aqui, tem muitas coisas aqui que você pode estar fazendo aí Muitas coisas incríveis, peso, você pode estar fazendo muitas coisas incríveis Então é um jogo que vocês vão adorar O jogo tem códigos que eu vou estar trazendo para vocês também Mas hoje eu vou estar simplesmente falando também aqui sobre, necessariamente aqui Vou falar sobre dicas importantes para vocês uparem rápido É, gente, esse jogo tem muitas dicas importantes É, porque aí tu pode ganhar muitas coisas extra Vamos lá, gente Dicas para upar rápido Beleza? Após pegar a primeira missão Tipo missões, né? Ó, tá vendo? Loja, vamos só mostrar para vocês aqui Ó, tá vendo meu cash? 5,63k Aura também eu tenho Ó, tá vendo? Você pode conseguir cash, cash, cash Você pode comprar pelo cash, beleza? Aqui tem também estatística de como eu estou Resistência de 1,56k Tríceps 17,7k Ombros 15,9k Estou muito pouco fraquinho, né, gente? Porque a galerinha está muito começando Ombros 15,9k Bíceps 14,1k ABS, ABC, né? 8,87k Bezerros 8,38k Antebraço 7,98k Perna 7,39k Voltar Aqui no caso 5,39k Baú 5,08k Beleza? Então aqui você pode selecionar Tripsi E você vai selecionando O que vocês quiserem Aí está mostrando Aí, tá vendo? Tá vendo? Voltar Pronto, ó Tá vendo? Tem muita coisa incrível aqui Beleza? É personalizado Onde você escolhe 1, 2, 3 A posição que vocês querem Também tem aqui Atlético Marcos Ó Corpos Aplicar Ok Aqui você pode ir em ginásio, né? Que é o ginásio de praia Ginásio dourado E aqui é o ginásio que vocês podem Mas sem mais enrolações Sem mais delongas Eu vou estar mostrando pra vocês E dando essas dicas pra vocês Aqui muito fácil, gente Ó É muito fácil Após pegar a primeira missão O panasteira Até 100 Gente, ó Até mil, né? Até mil De estamina Após isso Vá fazer a missão De pegar 300 de força Porque tem várias missões aí Essas missões Você faz o quê? Você simplesmente vai fazendo isso Pegando as missões E fale com o Fire Attack E vai falando Vai falando Pegando as missões Beleza? Então Fazendo essa missão E logo em seguida Você irá ganhar um item Tipo um óleo Não use ele Ele irá bufar A competição Só use quando a competição aparecer O tutorial irá te mandar usar Mais Vá Farm E não use Porque você não vai usar Esse óleo Porque ele Agora só quando você Vai aparecer a missão Mas eles vão pedir O tutorial vai pedir Pra quem tá iniciando E vá após E também Use ele E vá após isso Tente Tente Comprar 10 do chocolate E a batata 5 frangos E 5 refri E vá farmar Até pegar todas as máquinas Tá vendo aqui a competição? Beleza? Aí você faz isso Usa E vai E faz isso Vai pra competição Tá vendo? Legal a competição Começa em 21 segundos Salão 2 de 8 Pessoas Só tem 2 pessoas E aí 3 de 8 Pessoas Não 2 3 É Vai ter 3 Mas vamos lá Depois disso Compre os músculos Para o passeio Tente deixar Todos os treinos Em estatística No 100% Até chegar em uma missão Que irá te mandar Passar de ginásio E lá você irá poder Comprar o óleo Que bufa Em competições E após isso Vá E treine E não perca Nenhuma competição Recomendo Rapaz Eu vou recomendar Pra você gente É Após usar os códigos Após usar os códigos Né galerinha Vocês simplesmente Tá vendo o golinho Aqui ó Recompensa de Sobre Após o Tipo É Após isso Vai e não perca Nenhuma competição Após usar os códigos Sugire a aula Que bufa dinheiro Ou tire um tempo Depois de farmar Vamos colocar o código Vou colocar o código Mas não vou usar Beleza Vou usar os códigos Colocar os códigos Mas não vou usar Pra vocês entenderem Tá vendo as recompensas Diárias aqui Gente ó Deixa eu só parar aqui Pronto Ó Recompensa diária Dia 1 250 Mais um power De posse de on E claro Vocês vai Tá vendo ó Salão É a competição Você vem aqui E fica aqui Tá vendo ó Tá vendo E a competição Você vai participar sim Beleza Então vamos lá Vou estar explicando Para vocês Sobre essas missões Que vocês devem fazer Muita galerinha Farmando Tá vendo Eu vou aqui Eu vou conversar Só com o É Falar Quest Ó You order Would like To Quest Yes please Tá vendo Ó Missão rastreada Poder total De 10,1k E bold Outer De 3,5 Então eu preciso Fazer esses dois Aí Missão rastreada Poder total De 10,1k É Eu preciso Estar farmando Para estar conseguindo Tá vendo Ó Muitas coisas Para estar conseguindo Fazer Ganhar Poder total Pode usar o GS autoclick Pode gente Pode usar o GS autoclick Claro que pode Mas aqui As missões Como eu falei As missões Depende do que você vai fazer Se você quer ir mais rápido Você vai no mais fraco Entendeu Tipo no mais rápido Ó Aqui vai mais rápido 1500 Aqui a Saúde da pessoa Tipo lá Tá vendo Poder total Pronto Usou o GS autoclick Essas missões Vocês devem fazer Beleza Aqui é onde você tem Suas estatísticas E aqui é onde tem Sua barra de chocolate Beleza Ó E também Depois que Como eu falei pra vocês Usou o código Vamos clicar em códigos Vamos lá O primeiro código É fácil de usar É follow Follow G Ligue É RB LX É Follow W G Y M Ligue RB LGX Do jeito que é LX Do jeito que tá aí Na tela do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Do seu celular Aí você usa Beleza Então gente Esse código Especificamente Ele é o A Speed Potion Então você só usa Como eu falei pra vocês Recomendo Vocês usar Através De simplesmente Quando você estiver Fazendo As missões Beleza Então tipo É É muito recomendado É Eu recomendo mesmo Vocês só usar Quando você For Fazer As missões Por exemplo É É isso que eu tô dizendo Pra vocês Tipo É Tipo É Farmar Ó Após usar os códigos Gire A hora que bufa dinheiro Ou tire um tempo Pra depois farmar Elas As comidas As comidas Com o buff De bomba Carregam A barra vermelha Mais rápido Recomendo sempre Que a estamina Estiver acabando Rápido Usar os pesos Que não gastem Tanto Caso demore Pra aumentar Ela não Ela na esteira É sempre que a barra vermelha Estiver quase carregando Coloca o maior peso Até ela acabar Após isso Troca Para pesos Mais leves Novamente Até ela estiver Quase enchendo E fazer isso Sempre Para farmar Mais rápido Ela não ativa Nem carrega Nas esteiras Nas esteiras Onde você corre Não beba leite Ele remove Os buff Adicione Tipo Tipo Vocês devem Colocar Esses códigos E usar Sempre que for Fazer Essas missões Está vendo Missões Está vendo Clica aqui Missões Desastrear Trilha Diário Missões Mensal E aí vai sucessivamente São essas missões E vamos colocar Mais código Vamos colocar Todos os códigos Coloca também Este código Aqui Que é o código Deflation Ela dá Uma mega Poção Clicou Enviar Está vendo Uma mega Poção Você pode estar Usando Uma barra de chocolate Uma mega Poção Colocou Deflation Mega Poção Para vocês Beleza Vamos colocar Mais um código Colocar mais um código Para vocês Coloca o código 150k likes O código Vai dar 5 posts Mais auras Tipo Aura Aí você pode Recarregar A espinha Você pode Clicar Vamos ver Se eu tenho Sorte Vamos ver Escura Raiva Aura Época Peguei Aura Spin Boa É A espira Roxa Está vendo Gostei demais Está vendo É uma área Probabilidade De época De 10% Lendar 1% Mítico 0,1% A probabilidade De eu ganhar Estou com 5 5 giros E eu gostei Demais Essa aura É Sperre Vamos ver se eu acho Galaxy Cadê a área Aqui Sperre Vamos dar outras espinhas Vamos ver que eu consigo Cadê Cadê a aura Que eu consigo Então usando esses códigos Você consegue essa aura Mas eu não estou entendendo Por que Vamos tentar mais outra Eu já consegui 4 Que é uma A névoa amarela A névoa azul Turquesa E a padrão Que é cache E a Sperre Eu estou com a Sperre Não Oxê Consegui a aura É não 5 5 5 Vamos tentar mais um Por que não aparece A Mítica Não estou vendo Nenhum Só aparece Aro comum E épico Auro A Comum Eita Marcos Última tentativa Com esses códigos Aí Dá para vocês Tentar pegar Umas auras Incríveis Para vocês Estarem farmando Meu Deus do céu Será que eu não vou conseguir Não de novo Não é Vou de novo Prata Então vocês Vamos colocar aqui Essa Sperre Vamos voltar aqui Colocar mais código Colocar esse código 150k likes Você vai conseguir Aí 5 giros De tentar conseguir Pegar Beleza Eu tenho 2 2 megaposts Mais um código Para vocês 2 não Eu tenho 1 Só megaposts Está vendo Porque é 1 e 2 Para estar usando 1 protein Ó Uma batida Aqui é para a academia 100k Ative 100k ative Mais um código Top para vocês Mais um código Incrível Então essa Foi a dica De como vocês Conseguirem Muito rápido Farmar muito rápido E claro Consequentemente Você vai estar Ficando muito forte Aí no jogo Beleza Vamos colocar Mais um código Aí para vocês 20mbit Você vai conseguir 3 porções Asa de galinha Protein bar E também O bife Para vocês Estarem conseguindo Ficar muito forte Então coloca aí Esse 20mvisits São vários outros códigos Assim que sair códigos novos Eu vou estar trazendo Para vocês E aí vocês vão ver Como eu vou ficar Super mega Hiper forte No jogo Claro Consequentemente Está vendo Estou ficando um pouquinho Forte Não daquele jeito Que eu quero Porque aqui Estou ganhando Mais de 90 Está vendo Aí quando eu ver Que está diminuindo Aí 90 36 Está vendo Carregamento automático 90 Kiligramas Quando eu ver Que está diminuindo Minha energia Eu pego e paro um pouco Aí 1193 54 36 Vamos parar Pou Parei Agora Vamos aqui Em velocidade Ocupar aqui É Vamos Para pernas Para o bicho Vamos lá Então E o som E o som Tocando Aqui ganha 140 60 E aí vai sucessivamente Eu posso aumentar As gramas Ou quilogramas Aqui Está vendo Do lado Aumenta 200 Pronto Aqui vai aumentando 400 600 E eu sou Doge Note Power Porque senão Minha vida vai para onde Eu vou deixar aqui 200 Pronto Ó Ó E ele só com a perna 120 E aí se vocês vão 280 Só que aí A energia dele Do Marcos Drummond Está ficando um pouquinho Um pouquinho fraca Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ative o sininho Para mais vídeo De Ó De Gin Ligue No canal Beleza E é isso Valeu O link do jogo Vai ficar Nos comentários Do vídeo Ou na descrição Do vídeo Beleza Então é isso Valeu Tchau